Bem meus amigos, aqui o Robson Bisol vindo para mais um vídeo rapidinho Espero que esteja um pouquinho complicado para quem está iniciando aí no ramo da marcenaria Principalmente para aqueles nossos amigos robistas, o pessoal que trabalha no final de semana Que é um assunto talvez que exige um pouquinho mais de perícia Isso ali é a colagem de lâmina de fórmica aí, tá? Hoje nós vamos começar pela parte mais simples Que é justamente a colagem de uma fórmica sobre uma prateleira, tá bom? Aí conforme a gente vai pegando um pouquinho mais de habilidade A gente vai aprendendo aí a colar uma fórmica na lateral do gabinete E assim por diante, revestir uma peça toda aí com a lâmina de fórmica e tal, né? Mas para a gente estar iniciando e fazer as primeiras colagens Eu acho que uma colagem aí em uma prateleira É a forma mais fácil que tem para a gente poder começar a trabalhar com esse tipo de material aí, tá? Aqui eu tenho três prateleiras, tá? Que o cliente pediu para que elas fossem nesse vermelho aqui Essa aqui é a lâmina da fórmica L101, tá? É o vermelho TX E nós vamos estar colando essa fórmica dessas prateleiras aqui, tá? Eu sei que para quem aí já é marceneiro Que eu vou falar Pô, meu cara vai fazer um vídeo disso Calma lá Vamos fazer esse vídeo aqui focado em ajudar aquele pessoal Que está iniciando, os robistas O pessoal que está querendo fazer um trabalhinho diferente E encontra dificuldade na hora de estar fazendo essa colagem aí, tá bom? Então eu vou tentar demonstrar num vídeo rápido Uma forma que eu acho que é bem simples Para que a gente faça essa colagem Sem correr o risco da gente poder perder o trabalho Ou seja, descer a fórmica reta e no final era abrir Por conta da posição que você iniciou ela E aí às vezes a gente pode até acabar perdendo uma peça aí Confesso que quando eu estava iniciando no ramo da marcenaria Eu mesmo cheguei a perder algumas prateleiras Por conta de não fazer assim de uma forma tão simples Conforme eu vou estar fazendo a demonstração aí, tá? Então a colagem dessa lâmina da fórmica A fórmica é uma marca Que por sinal é a marca dessa lâmina aqui também, tá? Então independente da marca Se é fórmica ou qualquer outra marca Nós vamos fazer a aplicação da mesma forma Então primeiramente nós vamos dar uma mão De cola de contato na lâmina E uma mão de cola de contato na peça de MDE, tá? Aí nós vamos esperar ela quase secar E vamos dar uma segunda mão de cola, tá? Eu prefiro fazer com duas aplicações de cola Tanto na lâmina Que é a fórmica Quanto também na peça de MDE Porque aí ela fica com duas mãos Legal de cola Vai ter uma Na hora da aplicação vai ficar um pouco mais resistente Essa colagem vai ficar um pouco mais A pegada vai ser melhor Vamos falar assim, tá bom? Então eu vou dar o início aqui a colagem Fazer a passagem da cola E a gente já retorna aí Vai ser um vídeo rápido Acompanha, não esquece de deixar o like E vamos que vamos, meus amigos Estamos chegando no 3K Bora lá? Acompanha, não esquece de deixar o like E vamos, meus amigos 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 Meus amigos, deixa eu dar uma outra dica para vocês aí. Na hora de passar a cola na fórmica, eu gosto de utilizar essa espátula, tá? Que ela é também feita com lâmina de fórmica, tá? Depois, acho que eu até vou fazer um outro vídeo daqui uns dias, para ficar um pouquinho mais tranquilo. Demonstrando uma forma bem simples e fácil de confeccionar essa espátula. Vou resumir já para adiantar. Aqui são duas lâminas de fórmica, que é colado uma na outra. E aí a gente faz um desenho e recorta com uma tesoura. Pega o arco de serra, um dos lugares do Brasil que chama de cegueta, enfim. Que faz os dentinhos, tá? Faz os dentinhos para modificar os dentinhos. Certo, meus amigos? E aí o que acontece? Deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó. Se você puder, por favor, a minha cinegrafista, que é a senhora, minha esposa. Poder mostrar, por favor, essa parte aqui num zoom aproximado. Deixa eu demonstrar como é que a gente faz aqui. A hora que a gente puxa, que a gente molha, põe a cola, né? Bate só o lado que tem os dentes na cola, né? Traz ela. Na hora que a gente está aplicando, você passou. A segunda, a próxima vez que você for passar, a gente vai colocar a espátula. Pegando metade aonde já foi passada a cola e metade aonde não foi passada a cola. Então, a gente, com isso, a gente está dando uma segunda, sempre está dando uma segunda mão, aonde já foi passada a cola, tá? Vamos lá. Ó. Não sei se está dando para pegar aí na imagem. Ó. Metade aonde já foi passada a cola e metade aonde não foi passada a cola. Você põe e puxa, tá? Então, é sempre assim. Então, com isso, a gente já está passando a cola. Tendo certeza que não está ficando nenhum ponto que tenha pego, assim, com pouca cola, né? Ó lá. Metade aonde já passou, metade aonde não. E vai repetindo esse processo até fechar ela. Não deixar nenhum tipo de excesso, tá, meus amigos? Essa espátula aqui, também é a mesma espátula que eu uso para poder passar as colas na fita de borda também. Vamos lá. Aí, talvez, alguém possa fazer uma pergunta assim aí, nos comentários, né? Já estou respondendo. Óbvio, se precisa passar sempre na mesma posição, É mais fácil. É mais fácil passar sempre na mesma posição. Mas não é obrigatório, não tem necessidade. Você pode, por exemplo, você passou aqui, Ficou uma parte que tem um pouquinho mais de excesso, Aqui, de repente, na emenda, onde a gente virou a fórmica, Você pode passar. Ela é o contrário, ó. Para poder tentar tirar um pouco esse excesso de cola. Passou a cola na lâmina, A gente vai passar a cola aqui No MDR, tá? Busca deixar ele sempre limpinho, Limpo, retira toda a poeira. E a aplicação da cola vai ser da mesma forma. Passou. Aí a gente pega metade aonde já foi passada a cola, E metade aonde não foi. Aí, como o MDF é branco, Eu acho que vai ficar um pouquinho difícil de aparecer aí. Mas a ideia é a mesma forma aí, Para poder aplicar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Mostra a espátula. Esse aqui é o lado que tem os dentinhos. Tá dando para ver? O lado que eu estou mostrando para vocês, Que tem os dentinhos aí na seca. Lá, deu? Outro lado não tem. Beleza? Então, o que que acontece? Vocês veem como que esse lado aqui está praticamente limpo, ó. Não tem mais sujeira de cola. Então, agora mostra a lata de cola aqui, ó. Por favor. Então, quando eu vou aqui, ó. Eu vou fazer como? Eu vou só encostar o lado da espátula Que tem os dentinhos na cola, ó. Olha lá. Tá vendo a cola aqui, ó? Então, é assim. Aí você vem E aplica. Volta na lata assim, ó. Bate só aonde tem os dentes. É pouquinha coisa. Não é para encharcar a espátula lá, não. Vai virar uma lancuzera só. É só um pouquinho. Molhou? Deu para entender, né? Simples, fácil, rápido. Aí agora a gente espera dar uma secada, tá? Ó, qual que é o ponto? O ponto é, quando você colocar a mão aqui assim, ó. E você sentir Que ela não tá molhada E ela também não tá totalmente seca Ela tá assim, meio que brudento Tá dando uma grudadinha na palma da tua mão Esse é o ponto Pra gente poder colar a fórmica Na peça de MDF Ou qualquer outro material Porém, lembre Eu, particularmente Gosto de dar duas mãos de cola Eu me sinto mais seguro dessa forma Tem pessoas Que fazem uma mão de cola só Eu respeito Entende? Então cada um tem um jeito diferente Eu tô ensinando a forma que eu faço Que eu sempre fiz E que eu vou continuar fazendo E que pra mim dá certo Então como eu sei que dá certo pra mim Eu tô ensinando pra vocês Porque eu sei que se vocês fizerem assim Vai dar certo pra vocês também Tá bom? Então agora eu vou esperar secar Vou voltar a dar a segunda mão de cola Pra depois mostrar uma forma fácil Pra gente conseguir fazer a aplicação da fórmica Numa prateleira sem muito problema Beleza? Não esquece de deixar o like Isso fortalece e ajuda demais o canal aí Bora lá! Meus amigos Então agora que já secou Se passaram três minutos O dia hoje tá colaborando Já tá seco Praticamente Eu ponho a mão Não sei se tá aparecendo na filmagem Eu tô pondo a mão Tá ficando um pouco Tô sentindo que tá legal A cola não tá saindo na minha mão Ela tá dando uma seguradinha Então eu vou dar a segunda mão Tanto na lâmina de fórmica Quanto na peça de MDE Cada um faz de um jeito Poderia passar a cola no mesmo sentido Mas eu agora vou mudar O sentido de passar a espátula aqui Por quê? Não sei Eu sempre fiz assim Então eu vou fazer dessa forma aí Eu acho que fica legal Vamos lá? Olha lá É aqui ó Metade é onde já passou E metade é onde não passou Não deixando excesso Se preocupa com não deixar excesso Olha que bonitinho A segunda mão Como que aparece bem mais a cola Então vai dar uma pegada bem legal aí Na hora da colagem da fórmica aí Agora partiu a lâmina Vou esperar um pouquinho agora Pra secar Tanto a cola aqui A segunda mão de cola Tanto na peça de MDE Quanto aqui da Da lâmina Da fórmica Pra gente poder fazer essa Colagem aí Beleza? A gente já volta aí Bem meus amigos Então agora Que eu já dei as As duas mãos De cola A gente põe a cola A gente põe a mão A gente sente que a cola Não está saindo da mão Ela está No dentro Tanto na peça de MDE Quanto também na Quanto também na Na lâmina aqui de fórmica Da marçaria O que mais tem é pó Né? E a gente pode estar colocando Essas madeiras Sobre a peça de MDE Essa é uma das fórmicas Né? Vamos lá Você vê aí a quantidade Que você acha que tem que pôr A posição O jeito que você achar mais fácil Então feito isso Nós pegamos a fórmica E desce em cima da plateleira Então feito isso Dá pra gente verificar Se a fórmica está certinho Aqui em cima Se ela não ficou torto Por exemplo Se eu tivesse descido assim Não teria Coberto toda a peça De MDE Né? Então eu fazendo dessa forma Eu posso verificar Antes de estar fazendo a polagem Ajusto certinho Lembrando que eu sempre corto Aqui a lâmina da fórmica Um centímetro Meio centímetro a mais Do que a peça de MDE Até pra poder facilitar Um pouco a vida Colocou as madeirinhas Colocou a lâmina de fórmica em cima Verificou certinho A posição que vai estar descendo Tá tudo certinho? Beleza A gente vem e começa a tirar A peça de MDE Inicia A colagem Da lâmina Aí ó Colou a ponta lá É só levantar ela Meus amigos Ó Pode tirar daí as madeirinhas E vir descendo ela Ó Ó Ó que bacana Sem estresse Sem risco de perder a De descer ela Errado E tá perdendo a peça Até mesmo a lâmina da fórmica Até mesmo a lâmina da fórmica aí E tá esfregando bonitinho aí Então essa é uma das formas que geralmente eu colo Deixa eu fazer a demonstração da outra Ó pra você ver ó Tá vendo como ela ficou maior? Então eu cortei ela maior mesmo Pra não correr Não ter erro né E aí depois eu vou tirar esse excesso aí Agora eu vou fazer Vou colar a lâmina De uma outra forma Pra vocês verem também como é que dá certo Vamos lá Vocês lembram que são três cateleiras né Então essa outra forma Da gente poder Tá Colando É ao contrário Coloquei errado Primeiro a gente coloca a lâmina Da fórmica E aí meus amigos Essa forma Como que eu vou explicar isso A gente tem que colar um lado rente Levando em consideração o quanto que você deixou ela De excesso nas laterais tá É o que eu vou tentar fazer aqui Vamos lá É um pouquinho mais complicado Mas dá pra fazer Pra vocês verem que tem um pouquinho mais de dificuldade Mas da outra forma É mais fácil Você cola ela como se fosse rente um lado Centraliza ela Sabendo que ela já tem Uma quantidade a mais Pra cada lado E aí a gente não vai ter erro E a terceira forma Da gente estar colando Seria Pedindo ajuda Seria pedindo ajuda Né Caso você não tenha uma madeirinha sombrando aí Então a gente coloca a chapa de MDF Pega a lâmina da fórmica Pede pra outra pessoa segurar lá pro outro lado E a gente vem colando meio que rente Vamos ver se eu vou conseguir colar sozinho Mas é arriscado um pouquinho Vamos lá Seria mais fácil Em duas pessoas Deu certo Ufa Então vocês pegam depois O rolete de borracha Esfrega Ou pega a madeirinha Minha madeirinha tá pra lá Não vou cortar o vídeo aqui Mas depois eu vou dar uma esfregada com ela E o pano Então meus amigos Essa é a forma que eu acho Que ela é mais simples Pra gente poder Tá fazendo aí A colagem da fórmica Tá Aí nós vamos partir disso A gente vem Vamos tirar o excesso Dessa O excesso que fica nessa prateleira aí Tá bom Meus amigos Então dando continuidade aqui Aqui Lembrando que eu vou repassar Essas prateleiras aqui Nas serras pra beijadeira Eu cortei já o MDF A prateleira aqui Num tamanho um pouquinho maior Do que a medida final Do que eu preciso Tá Mas a intenção minha aqui É Vamos simular Que essa prateleira já tivesse No tamanho No tamanho final Que ia ficar essa peça pronta Tá Então o que a gente poderia fazer Pra tirar esses excessos Da Da fórmica né Então se puder dar um zoom aqui Por favor Na bancada Aqui ó Deixa eu pegar uma Que tá com uma água maior Pra aparecer melhor Aqui no vídeo Até deixe Até deixei maior Um pouco Propósito meus amigos Então aqui ó Tá vendo que ela passou a mais Tá aparecendo aí no vídeo E tá conseguindo dar um zoom É Pode focar só aqui ó Por favor ó Só aqui né Deixa eu colocar um pouquinho mais pra frente Então a gente tem essa ferramenta aqui ó Que é o riscador de fórmica né Então nós vamos tirar esse excesso Com o riscador de fórmica Olha lá Vai passando ela algumas vezes Não sei se tá aparecendo aí na câmera Que o riscador ele vai Aos poucos cortando essa lâmina da fórmica né Essa ferramenta é bem baratinha Vale a pena a pena A marcenaria aí Olha lá ó É só você dar uma dobradinha Uma levantada na prateleira Se quiser tirar um pouquinho o zoom Olha lá ó Dá uma levantada na prateleira Olha lá ó Ela quebra a forma Tá vendo ó Olha lá E assim tiramos o filete da forma Deixa eu virar a prateleira aqui Tirar o prático aqui Então aí nós podemos pegar uma madeirinha Colar a lixa né Pra poder tá lixando daí o topo Correto? Ou então a gente pode utilizar a lixadeira O ideal seria a lixadeira de cinta A minha não tá aqui no momento Ela tá lá na obra né Ou poderia ser a lixadeira orbital também Daria certo também tá Ou simplesmente uma madeirinha com a lixa colada Ficaria muito bom também Só esfregar Vai esfregando até deixar certinho Né E aí sim a gente pode pegar Hoje em dia Já existe muita Fita de bordo Da cor que é a lâmina Da fórmica né Mas caso queira A gente também pode Usar o filete da fórmica Também pra fazer o acabamento do topo Tá Mas aqui no caso eu não vou fazer não Porque eu vou colar com a fita de bordo Que eu já tenho a fita de bordo vermelha né Inclusive ela tá aqui atrás Aqui ó escondidinha Cadê? Aqui ó Né Então com a própria fita de bordo A gente A gente cola Fazendo o acabamento aí tá Lembrando que Essa prateleira aqui Eu não tô lixando Não tô demonstrando aí Lixando tudo Por quê? Porque eu vou passar na serra ali Dos quatro lados E daí na própria serra de esquadrejadeira Ela já vai deixar acabadinho Bonitinho É bem mais fácil também tá Mas às vezes Alguns dos amigos Podem dizer assim Pô Robson Eu não tenho O riscador de fórmica Fiquei na mão Nem sempre Às vezes só com uma lima A gente já consegue também Dar o acabamento dela Pra poder tirar esse excesso aí Né Aqui no caso Mesmo que eu vá cortar Ela aqui na serra de esquadrejadeira Pra poder fazer esse corte lá na serra Eu preciso sim Tirar todo o excesso Pra que eu consiga Encostar o topo do MDF Na guia lá Né Então Pra usar aqui O acabamento Com a lima Que também Daria pra poder fazer Né Até aqui Onde eu passei O riscador da Da fórmica Eu também poderia usar A lima Pra poder dar Um arrebate final Tá Se você puder dar um pouquinho De zoom aqui Nessa parte aqui Eu queria dar uma dica A lima A gente nunca pode Voltar ela Tá Essa é uma dica aí Legal Se você voltar A lima pra cima Na hora que você tá limando Você estoura A lâmina da fórmica Tá Então o que que acontece A gente precisa É Sempre um movimento Sempre indo Contra a lâmina Tá Nunca puxar Se você puxar Certamente vai ter Vai dar algum trabalho Então a gente sempre Lima Ó Empurrou Tira E vai de novo Tá Olha lá Então esse é o movimento Pra poder tirar o excesso Deixa eu ver qual lado Tem um excesso um pouquinho maior Aqui tá dando pra ver na imagem Que tem um excesso aqui Da Da fórmica Olha lá A gente pode Acho que eu vou prender ela aqui Com o sargento Eu já volto aí Só um minuto Bom meus amigos Agora Preso aqui com o sargento A peça não movimenta Fica melhor Tá É mais seguro Pra gente fazer esse trabalho aí Então como eu vi a dica Se você não tiver O riscador de fórmica Pra poder tirar o excesso Com uma lima mesmo Você consegue tirar Tá O início é mais chato É um pouquinho mais É Arriscado De dar um acidente Sim Então vai na manhinha Sempre lembre Que você não vai Puxar a lima Ao contrário Sempre empurrando ela Tá Então você vai pegar O bico Da Da lima Colocou Compostar ela De Como que eu vou chamar De cunhém De Desgueio De De ângulo Não sei Você vai encostar o bico da lima Aqui ó Na 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 lâmina E vai Devagarzinho ó Vai empurrando Até ele chegar Aonde Na lateral Do MDF Aqui ó Não sei se você tá dando pra ver Na 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 filmagem Fizer até aproximar o zoom Aqui ó Aí Entrou Aí vai Encosta A lima No MDF Empurra Nunca puxa Empurra Tente pegar a lima Quanto mais grossa Pra trabalhar com a fórmica Vai ser melhor Tá Lembrando que você tá exercendo Uma força Empurrando a lima Pra frente Mas não uma força Exagerada Porque se você colocar uma força Exagerada Na hora que você tá cortando A lâmina pode estourar Ela pode trincar Então você tá o que? Colocando uma leve pressão Na lima Empurrando pra frente Na verdade São esses serrelhados Da lima É quem vai tá cortando A lâmina da fórmica Tá Então você tem que Ir na lâmina Sempre empurrando Nunca puxa Olha lá Conseguimos dar o mesmo efeito Que nós fizemos aqui Com o riscador Tá Abra um pouquinho O zoom Por favor Deixa eu mostrar aqui Uma coisa Se está muito próximo Ou não Eu queria demonstrar Isso pra vocês A pressão maior Da lima Na hora que a gente Tá fazendo esse corte É no serrilhado Da quina da lima Vocês estão dando pra ver aí Na quina da lima Não aqui na frente dela Tá É mais aqui Nessa quina Essa parte aqui Ela vai vir fazendo O acabamento Porém um corte Onde a gente vai tá tirando O excesso É essa quina da lima Quem tá fazendo Na verdade O trabalho mais pesado Vocês podem até notar Que no topo Da frente aqui Da lima Ela tá bem mais marcada Por exemplo De vermelho Que é a cor da fórmica lá Do que propriamente Essa parte aqui Pranchada do lado Tá Então a gente vai fazer A força maior É no bico da lima E esse lado aqui Também vai pegar lá Mas ele vai pegar De uma forma Não Enfim Mais fazendo um acabamento Do que propriamente cortando Essa parte aqui Que é o bico da lima Não é a frente da lima É o bico O bico da lima Vai fazer o corte Da fórmica E essa parte Pranchada Vai fazer o acabamento Vamos lá Tirou o excesso Aí sim Nós vamos trabalhar Com a parte Pranchada Aqui da lima Sempre Empurrando Olha que beleza Aí sim Você pode pegar A sua lixadeira Ou o passo de lixa E lixar Vai ficar Perfeitinho Aí Tá Vamos lá Para as limas Vou fazer Uma última vez Com a lima Porque Estou explorando Um pouquinho mais Com a lima Porque Muitas vezes Alguém não Não tem O riscador de forma É Então vamos lá E a lima É algo Que quase Todo mundo tem Prende a prateleira Aí na sua Bancada Com o sargento Vamos lá O bico Da lima Pode ser Aqui é bem maior Aqui é bem maior O excesso Segura esse excesso Na mão Lembrando que aqui Você pode também Pegar uma tesoura E diminuir também Esse excesso Corre menos risco De acidente Cadê minha tesoura Não acho Deixa eu ver Mas daria também Para começar A minha cinegrafista Obrigado Contra a regra Aí ó Você pode pegar A tesoura Corta o excesso Olha lá Só para poder dar um começo Olha lá Beleza Então é o que? É o bico É mais chato É Mas dá para fazer Por isso amigos Aqui duas dicas Primeiro É importante Que a fórmica Tenha sido Bem esfregada Né? Você pode usar Aí um paninho Para o seu esfregador Não marcar a fórmica Né? E aí você nunca puxa Sempre para frente Com o bico Sem pressa Beleza Tirou o excesso Da parte de pranchada Deu para entender? Simples, né? Então nós vimos Que dá para fazer Assim um acabamento Com a lima Tá? E para não estender o vídeo E ser só um pouquinho mais É Pegar um pouquinho mais No sentido de que Se você tem um riscador De fórmica Que é a ferramenta Adequada Para esse tipo de trabalho Você vira Com a fórmica Para baixo A prateleira Apoia na bancada Você pega o riscador Põe a rente E a prateleira E vem puxando ele Para ir marcando Cada vez que você Faz isso Ele vai fazendo Um leve corte Na forma Olha lá Olha lá Vem puxando ela assim Olha lá O filete saiu Ó Isso tem uma outra Forma para fazer isso? Tem A tupia Laminadora O próprio nome Já fala Tupia Laminadora Ou seja Ela é para Lâmina de fórmica E isso talvez Seria a ferramenta Que ia trazer para você Uma facilidade Muito maior Para poder fazer Esse tipo De acabamento Você põe a frezinha Que é a copiadora Que é aquela Que tem uma rodaninha Embaixo E aí Aquela rodana Encosta no topo Do MDF Da prateleira E você vem entupiando Dando já Um acabamento Muito satisfatório Robs Por que você não Demonstrou isso Já de cara Na máquina Porque Lembrando Eu estou tentando Trazer a forma Que exija O mínimo possível De ferramenta Para poder mostrar Para os amigos Que é possível Fazer mesmo Sem ter essas máquinas Tá Num próximo vídeo Numa próxima oportunidade Que eu vá trabalhar Com fórmica Eu faço um outro vídeo Utilizando a tupia Laminadora Para a gente ver Daí também Uma outra Forma Para poder fazer O mesmo tipo De acabamento Na fórmica Quando ela é colada Aí no MDF Ou qualquer outro Tipo de material Acho que ficou claro Né meus amigos Antes que alguém Vem falando Que o correto Seria na tupia Eu sei Mas estou Indo pelo básico Para a gente poder Daqui uns dias Avançar um pouquinho Na questão Até dos maquinários Utilizados também Gente Agora que eu já fiz Isso aqui Tirei o rebarbo Dessa Prateleira Né Ainda tenho Outras duas Ali No meu caso Já avisei Para os amigos Ela está maior Então eu vou Requadrar Essa prateleira Aqui Tá E daí eu vou Colar Fica de borda Para mim Poder levar Para a casa Do meu cliente Essas prateleiras Aqui Tá Então Para o vídeo Não se estender Eu já passei A mensagem Para o qual eu queria Que era demonstrar A colagem da fórmica E como é que eu tiro O excesso Tá Eu queria agradecer A todo mundo Que vem acompanhando O canal Tá Por favor Deixe o seu like Dessa vez Eu queria deixar Um abraço Aí Fugindo um pouco Da Da rotina Pelo nosso Para o nosso amigo Gelima Que é lá do estado Do Ceará Esqueci a cidade Pote Eu vou pôr escrito Aqui na edição Nosso amigo Getúlio Mais conhecido Como Gelima E para o nosso amigo Marcos Costa Também Da cidade De Fortaleza Peguei o estadão Aí do Do Ceará Para essas duas pessoas Que é bacana Eu tenho contato legal Para mandar um abraço Para eles aí Tá Mas sintam-se todos Abraçados aí Por mim E todo o pessoalzinho Que trabalha comigo aqui A gente sempre está conversando aí A respeito da galeria Gente Forte abraço Obrigado Até a próxima Daqui uns dias Estamos aí com Um novo vídeo No canal Certamente Tá bom Valeu